Opa aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro para mais um RH Academy Entrevista, esse quadro que faz muito tempo que não tem aqui no canal no RH Academy e hoje tem uma convidada muito especial que é a Tamara, ela vai contar um pouquinho para nós sobre como é fazer gestão de equipes à distância e em função de todo esse movimento aí, dessa pandemia do Covid e tudo mais que está acontecendo que quase que forçou as empresas a adotar determinadas medidas, determinadas maneiras de trabalhar em especial o trabalho remoto. Então Tamara, muito obrigado, seja bem-vindo ao RH Academy Entrevista, é um prazer. Obrigada pelo convite. Consiga ter uma conversa bem legal, tá? Tamara, se apresenta um pouquinho para a galera que não te conhece. Oi pessoal, meu nome é Tamara, Tamara da Chip, eu trabalho na Processor, na área de treinamento e desenvolvimento em do marketing Então esse está sendo um momento com bastante trabalho, bem desafiador aí, nesse novo contexto, acho que o mundo está enfrentando, não só o Brasil, mas o mundo todo de trabalho home office, assim, que de uma hora para outra todo mundo teve que se adaptar e aprender a trabalhar nesse formato. Zé, te ouvindo falar agora, eu lembrei que, eu estava pensando isso, para ser bem sincero, na semana passada, de que algumas empresas ainda tinham uma certa resistência com o trabalho em home office ou com viabilizar esse tipo de trabalho e agora foi meio que ou faz ou não, ou faz, né? Não teve outra alternativa. Foi assim na empresa que tu trabalha? Sim, na verdade tem até uns memes rolando aí, né? O que acelerou a transformação digital nessa empresa, né? Então tem várias coisas e o coronavírus. Sim, a Processor, ela é uma empresa de tecnologia, né? E embora nós já tenhamos trabalho de alguns profissionais remoto, né? Na verdade, não remoto em casa, não no home office, mas dentro dos nossos clientes, foi um desafio bem grande, sim, porque a gente tem como cultura da empresa ter o pessoal dentro da empresa, né? Ter todo mundo lá trabalhando todos os dias. Então foi também, para nós, um grande desafio aí, conseguir ajustar para que todo mundo o mais rápido possível, né? Conseguisse estar trabalhando nas suas casas. É, voltando, digamos assim, para as atividades de uma maneira geral, né? Exato, isso. Mas o que eu fiquei pensando, e uma pergunta que me surgiu agora, é como vocês se organizaram, né? Para viabilizar isso, se estão se organizando, como é que está essa situação ali? Como é que foi para vocês? Não, a gente já se organizou, a gente está hoje praticamente 100% em home office, a gente tem uma ou outra pessoa que vai tanto na sede quanto nas filiais, né? Enfim, às vezes tem alguma coisa que tem que dar presencial lá. Mas a gente conseguiu de uma maneira bem tranquila, então, que o pessoal fosse, né? A gente conseguiu deixar com eles os equipamentos notebook, headset, essa questão deles levarem, né? Para as suas casas, né? Que é um grande desafio ter a questão da infraestrutura, a gente conseguiu se organizar rapidamente também a questão jurídica de contrato para o home office fazer, então, a gente conseguiu, né? Dentro da nossa estrutura, organizar isso rapidamente, né? O nosso maior desafio mesmo é a questão de todo mundo ter uma estrutura, de ter esse acompanhamento, acesso à internet. O maior desafio de vocês, então, ele não está tanto na, digamos assim, na vontade da empresa em proporcionar isso, mas sim na infraestrutura que a pessoa tem em casa. Isso, né? Infraestrutura que a pessoa tem em casa, né? A gente vivencia hoje mesmo, eu tive várias reuniões com as equipes, né? Então, a gente vê, assim, tem pessoas que não têm um espaço, né? Porque ninguém estava preparado, na verdade, não é nem a questão das empresas estarem preparadas para o home office, né? Mas as pessoas, ninguém estava preparado de uma hora para outra levar o escritório para dentro de casa. Então, tem vários contextos aí. Não só uma questão de infraestrutura de tecnologia, como a questão de família, né? Porque não é só o profissional que está dentro de casa. Então, é o nosso profissional, é a esposa, o marido, é o filho, que hoje não tem aula, né? É os bichinhos de estimação. Então, como conseguir lidar com todos esses contextos, atender os clientes ou participar das reuniões que a gente tem? Então, a gente, com toda essa questão familiar junto, né? E até do próprio profissional também se adaptar da questão dos horários, enfim. Porque muda toda a rotina, né? Muda aquela questão de levantar, sair de casa e ir para o trabalho. Então, acho que esse é o maior desafio, não só da empresa, como de todas as pessoas, né? De conseguir se organizar para ter uma rotina e um local para trabalhar. Ou, por exemplo, quem tem mais pessoas na casa trabalhando, né? Tem um cômodo para cada um. Porque eu acredito que isso seja necessário, ainda mais se tem reunião. Nós, dentro do processo, a gente se organizou de ter reuniões diárias com a equipe, né? Então, assim, para ter um acompanhamento, enfim. E, às vezes, a pessoa não tem aquele espaço para ter essa reunião, né? Às vezes, tu está tendo uma reunião ali, tem um filho correndo, né? Tem um cachorro latindo. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Que massa! Eu assisti, te ouvindo falar agora, eu lembrei de um webinar. Eu assisti da Universidade de Harvard, né? Que é como se adaptar, ou seja, ter essa flexibilidade para conseguir ensinar pessoas, né? Que era o foco no ensino. E era bem legal que o professor que estava ministrando esse webinário ali, ele comentou assim. Ó, a pessoa vai estar na casa dela, ela vai estar assistindo a tua aula, mas vai ter cachorro latindo, vai ter criança. Então, a tua aula foi meio que assim, ó. É bem isso que tu falou, né? A casa não está preparada para ser um escritório. A casa não está preparada. É, que legal. Assim, outro ponto. Tu acha que essa questão do horário, de trabalho, né? Provavelmente o pessoal tenha que, mesmo estando em casa, ainda ter expediente, digamos assim. Isso ajuda a manter um foco, ou pelo menos minimizar essa mudança brusca de rotina? Como você falava, a pessoa acordava, né? Tomava café, enfim, fazia atividade. Sim, sim. O que a Procesa vem buscando fazer, até para auxiliar os profissionais, a gente fez várias campanhas dentro da ferramenta que a gente já tinha, né? De comunicação e engajamento dos profissionais. Então, campanhas incentivando a manter o horário de acordar, a manter as atividades. A gente fez parceria também com uma fisioterapeuta que fez vários exercícios para a gente passar para esses profissionais para fazer em casa. Estimulando que eles tenham atividades físicas, né? Porque a gente está nesse contexto que não é simplesmente trabalhar de casa, mas, sim, estamos em isolamento, né? Isolamento social, estamos em isolamento de casa. Então, são várias coisas diferentes. Não é simplesmente as empresas decidiram fazer home office, as pessoas estão isoladas dentro de casa. Então, a gente tem várias campanhas aí, não só pela questão de conseguir manter os horários, os hábitos, mas também de incentivar que eles continuem tendo uma vida saudável, que façam exercícios. E até mesmo, como eu expliquei hoje na reunião para as pessoas, um pouco que eu falei com os profissionais, com esse contato que a gente está tendo, que não é nenhuma questão assim, ah, não fazia exercício e comece a fazer. Mas é que, por mais que uma pessoa não fizesse alguma atividade antes, ela saía, tinha, pegava a sua condução, ia até o trabalho. E hoje, dentro de casa, num espaço bem menor, confinado, tu acaba ficando muito parado. Então, a gente tem essas campanhas de falar para a pessoa fazer a sua pausa, né, e ter os seus horários determinados. Por mais que o teu escritório está ali na tua sala, na tua cozinha, enfim, que tu tenha o teu horário de, né, o horário de estar com a família, o horário de estar com a família, o horário de trabalhar, o horário de trabalhar. E que tenha os intervalos também, né, dentro desse horário de trabalho, como tu tem, como qualquer um tem dentro da empresa, né, onde está. Pois é, eu estava pensando nisso enquanto você falava, porque, querendo ou não, por mais que a gente esteja no ambiente de trabalho, né, no escritório, você dá uma pausa, conversa com o colega, levanta, vai no banheiro, toma café, não sei o que, e isso quebra, né, essa dinâmica quebra no dia a dia do trabalho, quando a gente está trabalhando em casa. Também a gente tem motivado, a gente fez em algumas equipes, happy hour com os colegas virtual, a gente motiva que façam pausas com os colegas, uma conversa, então a gente tem bastante esses momentos de descontração também, né, para estimular os profissionais a não ficar só ali, né, tá, agora eu estou trabalhando em casa, eu tenho que ficar só aqui no computador, não posso, né, porque não é a realidade nem dentro da empresa, né, não vai ser realidade dentro da casa. É, eu acho que esse é um ponto, acho que é um ponto legal da gente abordar, por mais que a pessoa esteja fisicamente dentro da empresa, por um bloco de tempo, não necessariamente ela vai ser 100% produtiva daquele tempo, né, a gente sabe, já existem estudos de produtividade no ambiente de trabalho que comentam isso, que a gente tem aí uma quebra, digamos assim, ah, sei lá, trabalho oito horas, mas produtivo são seis, quatro, e no ambiente de trabalho em casa, talvez isso seja até um pouco mais incisivo, né, tem percebido isso na equipe com quem você tem... Nós, nós temos nossas ferramentas próprias para medir a produtividade, né, as entregas, e graças a Deus, assim, na processora a gente conseguiu manter, né, a gente não teve uma queda, não teve um absurdo, né, mas a gente consegue manter as entregas e os nossos, e a produtividade, ela se manteve igual a gente, quando o pessoal estava dentro da empresa. Ah, que massa. Então, mais uma dúvida que me surgiu também, Tamara, como que tem sido, assim, ou melhor, quais as características que você acha que facilitaram essa transição, né, para adotar essa nova modalidade, esse novo formato de trabalho? E a segunda pergunta é quais as características que você acredita que dificultaram um pouquinho, tanto por parte de você, enquanto gestora, falando em nome da empresa, quanto por parte da sua equipe? Então, dentro da processa a gente já tem essa cultura, a gente já tem profissionais espalhados em todo o Brasil, né, então a gente tem filiais em vários capitais, a gente tem muitos profissionais dentro de clientes, como eu falei, no serviço de BPO, então a gente já tem essa cultura da comunicação com o profissional tanto à distância, né, então a gente já tem, dentro da nossa própria ferramenta que a gente já usa, a gente passa bastante treinamento por ali, a gente tem avaliação de sentimentos, a gente consegue acompanhar também como é que está a questão do humor, né, dos profissionais, então eu acho que isso facilitou, porque a gente já tinha esse canal de comunicação, então os profissionais da profissional já estavam acostumados com esse tipo de comunicação, né, então a gente faz as nossas pesquisas, hoje já são via aplicativo, né, avaliação de desempenho, então a gente manteve isso, então a gente teve até uma adesão maior dentro das nossas soluções agora, que as pessoas estão em home office, do que antes, então isso eu acho que foi uma questão que facilitou. E, de novo, eu acho que a questão do desafio aí é a questão da estrutura dentro da casa mesmo das pessoas, eu acho que esse é o maior desafio que a gente teve, é engraçado, teve uma situação assim, teve algumas sugestões, a gente, dentro dessa plataforma, a gente tem sugestões de melhoria, onde o profissional pode sugerir qualquer melhoria que ele quer, e recentemente tinha sido sugerido uma troca de cadeiras, para cadeiras mais confortáveis, e com essa situação todo mundo, dá para pegar uma cadeira na processa, a gente está com vontade da cadeira na processa, então essa questão da estrutura mesmo, eu acho que é o que é mais difícil, assim, né, tem alguns profissionais que não têm acesso à internet, né, então tem essa questão toda, assim, de infraestrutura, eu acho que é o maior desafio da processa, e eu acho que, acredito eu, que das empresas em geral. Ah, legal, legal. Tu acha que essa, enfim, essa situação que a gente está passando nesse momento, assim, ela vai deixar impactos no ambiente de trabalho, assim, do tipo, talvez as empresas vão ter que pensar em outras formas de oferecer condições para que as pessoas trabalhem de uma maneira, não digo nem flexível de horário, sabe, mas é possibilitar outras maneiras, você acha que isso pode acontecer? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente vai ter um novo modelo de trabalho, não vai ser um modelo 100% home office, né, como a gente está tendo que ter agora, mas eu acredito que com toda essa situação, eu acho que vai ter muita adaptação de empresas, enfim, eu acho que a gente vai passar a trabalhar num novo modelo ainda, né, então eu estou acompanhando aí para ver como é que vai ser esse contexto, né, essa questão que a gente não sabe ainda exatamente quando vai acabar o isolamento, como vai ser, mas eu acredito que mesmo quando tudo isso passar, a gente vai ter uma outra realidade de mundo e de forma de trabalhar, e de se relacionar com pessoas, com os profissionais, como as empresas se relacionam, eu tenho certeza que vai ser um modelo diferente. Ah, legal. Assim, baseado nesse modelo, nessas condições que você tem visto, assim, você teria alguma perspectiva que você acha que vai acontecer, sei lá, no curto, no médio, prazo, do tipo assim, ah, pelo que eu tenho visto, tanto dentro da empresa que você trabalha, ou nos clientes que você atende, ou nas pessoas da tua própria equipe, assim, eu acho que as coisas vão se encaminhar pra esse, sei lá, pra essa direção. Teria alguma coisa, assim? Sim, eu vejo, eu participo de alguns grupos de RH e contato com amigos, assim, eu acho que as empresas ainda estão aprendendo o que vão fazer, acho que a gente está aprendendo a lidar com o contexto, é tudo, parece que é tudo, de um dia está de um jeito, do outro dia está do outro, ainda a gente está vivendo muito na incerteza de não saber como vai ser amanhã, né? Então, hoje eu vi, recebi nos grupos vários tipos de campanha, vamos trabalhar de máscara agora, a partir de agora vamos trabalhar de máscara, então, as empresas estão fazendo protocolos de retorno, como é que vão ser o retorno, como é que vão ser os novos protocolos dentro da empresa, então, eu acredito que ainda está se vendo como vai ser isso, eu acho que não tem um direcionamento como vai ser, como vai ser o retorno, mas eu vejo que tem um movimento muito grande das empresas, né, buscando isso, a questão da telemedicina, né, eu acho que muitas coisas vão mudar, né, não só dentro das empresas, a questão do atendimento médico, né, e eu vejo que as empresas, elas ainda estão buscando, assim, então, eu vejo que tem muita essa questão de buscar informação com o outro e estar construindo um novo modelo, né, mas eu não consigo dizer assim, ah, eu acho que o modelo vai ser assim, ou vai ser desse jeito, eu tenho certeza que vai se construir um novo modelo de trabalho, eu acho que também vai ter uma questão mais colaborativa e cooperativa aí entre as empresas, né, mas eu acredito que, eu não sei se alguma empresa já tem esse modelo desenhado, pelo que eu estou acompanhando, assim, está todo mundo buscando e tentando entender como é que vai lidar com esse novo contexto. Legal, e assim, pensando agora você enquanto gestora, né, de equipes, que acaba tendo que coordenar trabalhos de outras pessoas, que presencialmente por si só já é uma tarefa que não é tão simples assim, e ainda mais num contexto em que a gente teve uma ruptura e estamos nesse modelo obrigados. O que você percebe que, digamos assim, pode ajudar profissionais, agora saindo um pouquinho, né, do escopo de gestão, mas você como gestora, assim, o que você percebe que um profissional que está trabalhando de casa pode se beneficiar de determinado comportamento, determinada organização que você percebe na tua equipe? Eu entendo, assim, que nunca antes a gente teve tanto acesso à informação e a conhecimento, eu acho que antes, e também não foi tão importante, sempre foi importante, né, tu buscar o conhecimento e a evolução pessoal e profissional, mas eu acho que nesse contexto, mais do que nunca, vai se sobressair os profissionais que conseguirem se preparar melhor, se adaptar melhor às mudanças rápidas, porque elas chegam e aí não te avisam. Então, eu acho que, assim, está tendo muita oportunidade, né, a gente vê aí o Webinar, lives de tudo, muitos cursos, muitas escolas super renomadas liberando cursos online gratuitos, enfim, ou várias bolsas de descontos. Então, eu acho que é um momento, assim, que quem tem a possibilidade, né, de conseguir se preparar, de se capacitar mais, dar mais, eu acho que esse é o caminho, assim, profissional que quer conseguir evoluir, crescer dentro de qualquer empresa, assim, eu acho que é aproveitar esse momento para buscar e absorver todo esse conhecimento aí que vem, também tentar separar, né, o joio do trigo aí, porque vem muita coisa, né, entender o que é fake news, mas focar, eu acho que no desenvolvimento pessoal e profissional. E eu acredito que, eu acho que a inteligência emocional é uma coisa que vai contar muito, assim, né, Essa seria a minha pergunta, assim, o que você acha que seria o passo inicial, digamos assim, né, Por onde a pessoa poderia, que tipo de conteúdo, né, matéria, vamos chamar de matéria, né. Tem muita coisa, né, tem muita coisa em várias áreas, enfim, se especializar cada um na sua, ter mais especialização na própria área, mas eu acho que inteligência emocional é o ponto que vai fazer a diferença muito para a vida profissional e pessoal de qualquer pessoa, né, porque até para aprender a lidar com esse contexto, porque, como eu falei, não só na questão profissional, eu entendo que as coisas não vão voltar a ser como eram antes, né, Então a gente tem que ter um equilíbrio, né, nesse momento tem que ter muito equilíbrio para conseguir ficar dentro de casa, para conseguir ficar em confinamento, né, para conseguir viver nesse mundo que tu não sabe como vai ser amanhã, né, de muita incerteza. Então eu acho que o principal aí que eu estou buscando, né, e que eu acho que seria, que é interessante as pessoas buscarem, é essa questão do equilíbrio emocional, da inteligência emocional. Legal. Tamara, você fala de São Paulo, capital, né? Isso. Ah, legal. Teria, de repente, como passar um panorama de como que está a situação aí, hoje, para você que está nos assistindo aqui, 14 de abril de 2020, a data que a gente está gravando. Então, se eu pudesse mostrar daqui de onde eu estou, né, eu moro, aqui onde eu moro, tem uma das, umas grandes avenidas aqui, que é a Santo Amaro, e aqui é a Xucre, Zaidan, são avenidas, assim, que eu vim morar, eu vim para cá, eu sou do Sul, eu vim para cá, recentemente, vim de janeiro para cá, e é um movimento, era um movimento enlouquecedor, assim, até ali onde fica o escritório da empresa aqui em São Paulo, que é na Berrine, é um lugar, assim, que era muita gente, era um mar de gente, então é muito estranho, hoje, de sair na rua e quase não tem carro. Aumentou essas últimas semanas, deu uma aumentadinha no movimento, assim, mas uma coisa, né, então as empresas, eu, como pessoa, às vezes eu fico pensando, assim, olha aqueles prédios gigantes, né, aquelas fases, tudo vazio, gente, assim, chega a dar um, 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 eu falei uma frase ontem para a diretora, eu falei para ela, assim, é um barulho ensurdecedor, como é que é, um silêncio ensurdecedor, assim, porque não tem ninguém nas ruas, né, então aqui essa questão está, e eu acho que o novo normal também, uma coisa que eu estou vendo, comentei hoje com uma colarinha, a máscara, hoje as pessoas te olham feio se tu está sem máscara, é muito engraçado, aqui em São Paulo está, assim, a máscara está virando normal, né, se tu sai sem máscara, na rua as pessoas te olham, assim, tipo, como essa pessoa está sem máscara, assim, essa pessoa, é, então, mas a questão, assim, da cidade, ela está, ela está silenciosa, né, ela está, está estranha, assim, e aí tem que ter muita inteligência emocional, muito equilíbrio emocional para conseguir, né, te adaptar a isso, né, a entender esse novo contexto, não sei se vai voltar ao normal, se vai voltar àquelas ruas do jeito que era, aquelas pessoas, né, é, que nem eu falei, é um momento de muita incerteza, né, mas é um momento que está, que está estranho. É, eu acho que é bem como você falou, acho que é quase que um novo normal que vem aí, né, que a gente não sabe o que é, mas a natureza humana é sempre assim, o que que vai acontecer amanhã? A gente quer tentar prever, né? A gente quer tentar prever, não tem muito, eu acho que também segurar a ansiedade, não tentar prever, né, e vivendo cada dia, né, focando nas coisas, focando no desenvolvimento, focando no trabalho, né, tentando manter uma rotina, né, como eu disse, tentando manter a rotina de horários, enfim, porque o que eu ouço muito as pessoas falando, assim, é a questão da ansiedade, né, da, de estarem comendo mais, de estarem, né, dormindo mais, então, acho que é muito importante conseguir isso, manter a rotina que se tinha antes, né, de tudo, de horário de trabalho, de alimentação, enfim. Legal. Tamara, pra gente já se ir dirigindo pro nosso finalzinho, já, da nossa, que já passou um tempo legal, eu queria te pedir, assim, se você pudesse compartilhar um aprendizado, tá, alguns aprendizados teus, pra quem está nessa situação, mas ainda não conseguiu organizar a sua equipe remotamente, assim, o que que você acha que seria, que você poderia sugerir, assim, tipo, ó, pessoal, acho que se vocês forem por aqui, tem muitas chances de dar certo, pra pelo menos organizar, a gente sabe que não vai ser a mesma coisa, né, mas só pra passar esse momento. Então, vou falar da experiência que eu tenho, né, na Processor, que é a questão da gente ter a nossa ferramenta de comunicação, né, então ter um meio que tu consiga comunicar com o teu profissional, que tu consiga medir, né, a gente consegue ali entender quem é que tá assistindo aos treinamentos, então a gente tá treinando constantemente, né, ter essa preocupação, acho que, da parte das empresas, ter essa preocupação com o profissional, né, não só da questão de entregas dele, se ele tá atendendo, se ele tá sendo produtivo, né, se ele tá fazendo as entregas dele, mas da questão de saber como é que ele tá de saúde, como é que ele tá emocionalmente, né, então, que nem eu te disse, a gente tem ali as carinhas que pode parecer, ah, mas tu sabe, todos os dias a gente tá acompanhando, né, ali a avaliação dos sentimentos, como é que tá, então, o humor, né, o sentimento do profissional, se tá caindo, tentar entender qual é o contexto, o contexto é do home office, o contexto é do isolamento, né, então tentar tomar medidas que vão ajudar os profissionais nesse sentido, então acho que esse é o melhor ponto do processo de que a gente já tinha essa cultura, né, e isso tá sendo reforçado agora, de ter esse engajamento, essa comunicação, né, e a gente tá constantemente falando com os profissionais, a gente tem diariamente reuniões, né, que passam às diretrizes da empresa, como falei, nesse contexto que as coisas estão mudando o tempo inteiro, então a diretoria se reúne diariamente no final do dia pra decidir como vai ser o outro dia, né, o próximo dia, e a gente tem esse contato direto com as equipes também, informando todo mundo, então acho que manter o pessoal, a comunicação com as pessoas, né, manter eles informados e ter esse canal, né, então essa nossa solução, antes a gente tinha intranet, né, que ficava então no desktop e a nossa solução, ela é um aplicativo, então todo mundo tem o celular, tá sempre o celular na mão, né, e a gente conseguiu botar as notícias também por ali, então hoje a nossa intranet também tá ali, então a gente consegue comunicar com o profissional, então a gente quer mandar uma comunicação, todo mundo vai receber no celular, vai estar, vai estar, se sente conectado com a empresa, né, então a gente faz bastante esse reforço deles usarem essa solução, né, tanto pra nos trazerem o que eles esperam da empresa, tanto pra eles entenderem o que a empresa espera deles e o que a empresa, e aproveitar o máximo que a empresa entrega pra eles, e acho também, nós temos muita lógica de treinamento, então a gente tá sempre treinando os nossos profissionais, não só dentro das nossas tecnologias, mas enfim, até a gente teve um treinamento que já estava marcado antes de toda essa situação, né, mas que aconteceu no meio dessa situação, sobre uma plataforma de reunião à distância, né, de home office, então foi muito legal, então fazer esses treinamentos, né, buscar estar sempre capacitando, né, o profissional pra ele estar preparado pra essas situações, tipo, agora tem que atender o cliente, né, além da gente ter que trabalhar com o cliente, ele tem que atender o nosso cliente que também tá remoto, que ele também atendia, né, então não é só nós, dentro de casa, ter que fazer isso, mas também poder levar isso pros nossos clientes. É, então, isso eu acho que é a primeira vez que eu ouvi, assim, com quem eu conversei, que tá nessa condição de trabalho remoto, que é essa percepção, porque realmente a gente fica olhando assim, ah, como eu vou trabalhar, né, como que eu vou entregar pra minha equipe, mas o cliente que você atende também, enfim, ou quem consome, também tá na mesma condição que você, né? Também, toda a mesma condição, exatamente. Ah, que legal. Pô, Tamara, eu acho que era isso, assim, foi um prazer conversar contigo mais uma vez, gostei bastante. Tem algum comentário que, de repente, você tem interesse, assim, uma mensagem final, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, disso que nós conversamos, ou qualquer outra coisa também, né, o espaço é teu. Agradecer o convite, né, foi um prazer poder conversar, falar um pouquinho aí da minha experiência, de como tá sendo, né, e é desafiador. Eu acho que essas trocas são muito importantes, como eu te falei, eu participo de alguns grupos, né, e eu vejo nesse momento que tá todo mundo aprendendo, né, estamos aprendendo a aprender de novo. Então, tá todo mundo aprendendo a como lidar com esse contexto, aprendendo como, né, eu acho que o RH, nesse momento, tá muito protagonista, tá com um desafio muito grande, né, de conseguir, então, manter a equipe unida, produtiva, né, engajada. Então, eu acho que é um momento, assim, que a gente troca mesmo, né, e que as equipes consigam trazer, assim, eu vejo muito isso no meu dia a dia dentro dos grupos, né, da gente estar buscando essa questão e de se ajudar e até de se reinventar, né, porque, infelizmente, com tudo isso, a empresa onde eu trabalho, é uma empresa de tecnologia, então, é uma empresa que é muito necessária, né, são serviços que são muito necessários nesse momento, né, a gente tem aí clientes como hospitais, planos de saúde, então, que são super necessários, a gente precisa atender eles, né, porque se a gente também não puder atender eles, eles também não vão poder atender as pessoas, mas a gente tem, eu entendo, assim, que tem muita empresa que vai ter que se reinventar, né, então, eu acho que é o momento de não só olhar pra dentro de casa, pra dentro dos profissionais, mas olhar pra fora também, né, e ver de que forma a gente pode estar ajudando o próximo, né. Legal. Acho que é isso, né. Ah, muito bom, muito bom, sensacional. Bem, bem legal mesmo, Tamara, muito obrigado pelo convite, por aceitar, tá aqui fazendo essa conversa nesse momento, são oito e quase vinte para as nove da noite a gente tá conversando. Pô, foi um prazer mesmo. Pra você que nos acompanhou até aqui na RH Academy Entrevista, foi um prazer ter você aqui. Se você é inscrito no canal, não se esqueça de deixar o seu joinha, se eu gostei, e também fazer o comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa entrevista, e se você quer mais entrevistas aqui na RH Academy, e pra você que não é inscrito ainda, tá aí a oportunidade pra se inscrever e não perder nada, que sempre tem conteúdo novo aqui, e tomara que a gente tenha muitas mais entrevistas tão boas quanto essa, pra Tamara, e foi um prazer mesmo, foi legal. Tamara, muito obrigado por tudo, obrigado por tirar esse tempo de conversar conosco. Obrigada. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.